E quando quiser voltar, você vai dar de cara com a solidão Chorando, arrependida, querendo perdão Dor de amor não mata, mas eu sei que destrói o coração Vou sair por aí, bebendo pra aceitar a minha decisão Foi um caso pensado a sua traição Mas se hoje está sofrendo, vou viver na rua A culpa é sua